Esse sistema é pioneiro em Portugal e pretende reduzir o desperdício das embalagens de bebidas. E é muito simples. A primeira coisa que nós fazemos é comprar as nossas bebidas nas máquinas de vending e depositá-las nas máquinas próprias para o efeito. Bom apetite! Agora que já terminei a minha bebida, vou colocar esta embalagem na máquina própria. Lembrando ainda que ela me vai devolver 10 cêntimos porque é o valor que estava incluído da embalagem. E aqui estão eles, os 10 cêntimos. Agora vou recolher os meus 10 cêntimos do valor de depósito. Mas antes, ainda vou receber os city points através deste QR Code. É para obter os pontos city points. Ganhei dois pontos city points. E vou receber os meus 10 cêntimos do depósito. É simples. A máquina é bastante intuitiva. Eu acho que é uma mais-valia, pelo menos do feedback que eu tenho tido com as pessoas. As pessoas aderiram facilmente. E até penso que isto será uma ideia a replicar em outros locais. É engraçado porque, às vezes, no final do almoço, vê-se as pessoas a correr a ir pôr o recipiente na máquina. Portanto, isto já é uma rotina que as pessoas têm e já é um hábito. As pessoas não se têm que deslocar. É mais fácil e incentivam a reciclagem. Alguns colegas até trazem embalagens de casa para poderem deixar aqui e, dessa forma, também garantirem que há, efetivamente, uma utilização, uma reutilização e uma reciclagem das embalagens. Tenho bastantes clientes que juntam os piquezinhos uma semana, duas, e depois fazem logo o seu desconto, que acham muito mais graça de fazer um desconto de meia hora, tipo um euro ou um euro e meio, do que estar todos os dias a descontar 10 cêntimos. E penso que é um sistema que nós temos que implantar noutros sítios, tanto no Cascais Center, onde nós também servimos refeições. E penso que isto é o futuro. É para salvar o planeta, é para salvar os nossos vídeos, os nossos netos. Eu penso que toda a gente irá gostar de colaborar.